Taurinos, sejam muito bem-vindos à sua leitura bônus. Aqui quem fala é a Lívia, eu sou terapeuta integrativa, taróloga, e te convido a participar dessa leitura para o signo de touro. A leitura é coletiva e a gente vai focar aqui nessa leitura sobre as mudanças que acontecerão na sua vida a partir desse eclipse que acontece agora dia 25 do 3. Muito provavelmente vocês já devem estar sentindo algumas mudanças na energia, mas tudo vai se intensificando conforme vai se aproximando a data do eclipse e mesmo posteriormente, porque a energia do eclipse reverbera por alguns meses após, antes e após, né? Então, Taurinos, se vocês quiserem, antes de iniciar a leitura, podem pegar um copo com água limpa, água filtrada, e a água vai receber a energia dos cristais Reiki. A água Reiki ajuda a harmonizar os chakras, desinflama o corpo, ajuda a equilibrar o emocional, é muito bom. E você pode, inclusive, oferecer para os seus bichinhos de estimação. Então, vamos lá, foca a sua atenção aqui, vamos ver quais são essas mudanças, Taurinos, que vêm aí para a vida de vocês. Nossa, começou bem já, ó. A carta do carro e a carta da roda da fortuna. O que acontece na vida dos Taurinos? Seis de copas. Nove de copas. E a carta dos enamorados, ou os amantes. No fundo do deck, a carta da sacerdotisa. Taurinos, quantas mudanças aí na sua vida, hein? Quanta mudança, porque a gente abre com a carta do carro e, na sequência, a carta da roda da fortuna, tá? Tanto uma quanto a outra vão falar de mudanças na sua vida. Mas não é qualquer mudança. São grandes mudanças. A carta do carro. Mais a carta da roda da fortuna. Eu bati a mão na câmera e tive que arrumar aqui de novo o suporte. Mas vamos lá, o que interessa. A gente inicia o jogo com a carta da roda da fortuna, mais a carta do carro. Essas duas cartas vêm falando de rapidez e movimento. Na verdade, vem falando de muita agilidade nos movimentos que você vem passando agora na sua vida. Aí, cai junto a carta do quatro de ouros, que é a carta do apego. Tá? Essas três cartas aqui vêm mostrando pra gente que você tá tentando controlar uma mudança aí, Taurino. De alguma forma, você tá tentando controlar uma mudança que tem que acontecer na sua vida. Você sabe o que precisa ser mudado, ser alterado, ser deixado. Ou, em alguns casos, essas cartas aqui falam de mudança de direção. Então, você reajustando a rota e você sabe que é necessário fazer isso, só que ainda assim, você vinha se mostrando apegado, apegada ao passado, às pessoas, a uma situação, a uma relação, ou mesmo a uma forma de lidar. Mas, por que que eu falo que tá muito forte aqui a parte de relações? Caiu o seis de copas. E a carta do seis de copas é uma carta que vai falar de nostalgia, fala das memórias do passado. Então, o que que eu percebo olhando aqui o jogo? Por conta do que se viveu no passado, você tá meio que se amarrando. E é no inconsciente, tá? Você tá se amarrando pra não fazer as mudanças necessárias, tá? Então, existe esse apego vindo da sua parte com... Até aqui, o jogo ainda não mostrou se é algum medo, tá? Se é... Na verdade, o jogo mostrou sim. Porque a carta do nove de copas veio com aspectos de invertida E ainda, clarificando a carta de obstáculo. Então, essa carta, na posição de invertida, fala de frustração. Fala de você tendo dificuldade em lidar com os sonhos que não viraram realidade. Essa carta fala, nessa posição de traumas emocionais, fala de frustração. Então, é isso que te segura. E ainda... O apego ao passado. Então, você se amarra no lugar pra não tomar uma decisão. E talvez essa decisão que você precise tomar, Taurino, ela seja... Essa decisão vai trazer grandes mudanças pra sua vida. Tá? E aí, você fica aqui, ó. No apego... Ao que já passou. Aguentando coisas em nome do que se viveu no passado. Com medo de soltar. E é isso o que o eclipse traz. Essa é a mudança. Essa é a mudança que vai acontecer. Você vai mudar, ou já mudou, a forma de se relacionar com as pessoas. E aí, eu venho falando aqui que isso tem tudo a ver com o que tá acontecendo lá no céu. Tá? Porque esse eclipse, no signo de Libra, vem falando pra gente, Taurino, sobre justamente a forma da gente se relacionar com as outras pessoas. Libra é um signo que vai falar de relações, tá? Seja qual for o tipo de relações, mas fala de relacionamentos. E... Esse eclipse, ele vem mostrando pra gente uma nova forma da gente se relacionar com as pessoas. Esse eclipse vai pedir... Pra que a gente olhe... Pra que a gente olhe... Pra que a gente olhe... Pras nossas carências. E essa carta fala disso. Tá? E é a partir daí que você vai repensar a relação. E é justamente isso que vai ser afetado... Para, Tauro. Então, é você... Se olhando de outra forma também. Tá? É você revendo o seu amor próprio, a sua autoestima. E, ao mesmo tempo, é você revendo as projeções que você fez no outro. Tá? Porque, muitas vezes, as coisas, a situação não passou disso. De projeções. Nessa situação que você trouxe aqui pra mesa, você nunca conseguiu alcançar o que era esperado por você. Isso que eu sinto, Tauro. Tá? E é a partir daí que você desapega. A partir daí você desapega dessa situação, dessa pessoa, relacionamento, cargo, seja o que for, tá? Outra coisa que tá muito forte falando aqui é você revendo a sua zona de segurança. O que você considerava ser a sua zona de segurança. É você revendo isso, tá? Saindo da zona de... Nem vou falar conforto, tá? Da zona de desconforto. Não é confortável estar na zona de conforto. Eu nem sei por que que tem esse nome. Só que a gente se habitua com o conhecido. E o desconhecido dá medo. Tá? Então, é você desapegando dessa situação. E agora, finalmente, você assumindo o controle, a carta do carro, tá? É você saindo do apego e realmente assumindo o controle, a confiança, o direcionamento da sua vida. E isso vai ser muito bom pra você ou já está sendo, tá? Porque a roda da fortuna representa essas mudanças pelas quais você vem passando. Internas ou externas, tá? Mas, de qualquer forma, isso aqui, esse carro te leva pra uma fase de crescimento. De renovação na sua vida. E é isso que... É isso que o jogo vem mostrando. Tá? Então, em um local, em uma relação onde antes não se havia estabilidade emocional. Tá? Você... Essa carta fala da necessidade de introspecção. Fala de examinar mais de perto as necessidades e desejos. Então, você fez isso. E é aí que vem... Esse novo ciclo pra você. E agora, olha só. O que o destino lhe reserva? Touro. A carta dos amantes pode sim estar falando... Ou os enamorados, né? Ela pode estar falando de um novo relacionamento. Tá? De qualquer forma... Essa carta fala de trocas justas na sua vida agora. Você ficou muito tempo esperando, como eu disse, por um retorno que não veio. Tá? Pode ser... Um reconhecimento... Tá? Da outra parte... De qualquer forma... Não houve a harmonia que você esperava. Não houve... A dedicação. Tá? E isso foi muito prejudicial pra sua energia, pra sua autoestima. E aí, agora, vem a carta dos enamorados. Primeiro, mostrando que você encontrou um equilíbrio interno dentro de você. Você, Touro, aprendeu a ouvir a sua voz interior. Independente de qual setor você trouxe aqui pra mesa... Essa carta fala que você vai ter que decidir. Mas... Porque vem oportunidades pra você. Oportunidades que estavam barradas aqui no nove de ouros. Invertido. Tá? De qualquer forma, quando essas oportunidades surgirem, vai ser necessário fazer escolhas. Então, aqui, pede pra que você se atente. Pra que você escolha o que é melhor pra você. Tá, Touro? Porque quando a gente se coloca em uma posição de apego, indecisão e não escolhe... O que acontece? Vem outra pessoa e escolhe por nós. E isso não é legal. Então, a carta dos enamorados vem pedindo pra que você não tenha medo de fazer escolhas. Tá? Você vai, sim, ter que tomar decisões. Escuta a sua intuição. Agora, se foi o setor de relacionamentos, a escolha que você tem que fazer é entre o relacionamento atual ou a situação atual e uma nova situação com uma pessoa que vai chegar na sua vida. Tá? Essa carta fala de dualidade. Então, é você entre uma coisa e outra. E tem que escolher. Só que você já conhece o que você viveu no passado, dentro dessa situação. Por isso que pede pra que você tenha sabedoria. E a carta da sacerdotisa fala isso. Tá? A carta da sacerdotisa representa, entre tantas coisas, você se voltando pra dentro e passando a ouvir a sua intuição. Você teve que lidar com uma pessoa que não teve boa conduta. Você teve que lidar com uma pessoa que não agiu da forma correta ou como você esperava. E isso também trouxe essa sensação de instabilidade emocional. Só que, lembra que você passou por uma mudança interna? Uma mudança que começou dentro. Foi de dentro pra fora. Isso mudou você. Mudou a sua energia. E faz com que você apure a sua intuição. Amplie. Aguce. É isso. Você aguçou a sua intuição. E isso faz com que novas pessoas, novas oportunidades e novas situações entrem na sua vida, touro. Então, agora, o que o jogo vem mostrando aqui é... Esse eclipse tá trazendo muitas mudanças boas pra você. Mas, chegou a hora de você desapegar. Desapegar do velho. Desapegar do que causou dor. Desapegar de má conduta de outras pessoas. Desapegar da infidelidade. Da libertinagem. Depende de qual setor você trouxe pra cá. E aí... Se você trouxe, como eu disse, o setor de relacionamentos... Tem uma nova pessoa pra entrar na sua vida. E essa pessoa, sim, vem trazendo uma fase de harmonia. De compreensão. De... Eu não sei nem porque que eu falei compreensão. Eu não ia falar, mas veio. Então, se... Se falou, tá falado, né? Então, uma pessoa compreensiva. Tá? Porque... Então, pode ser isso que tava acontecendo a outra... Situação. Outro emprego. O outro amigo. O outro namorado. Não compreendia o seu lado. Tá? Então... Vem uma pessoa que vai te dar mais segurança. E touro gosta muito de segurança. Signo de terra. Então, isso é essencial pra você. Dentro do relacionamento. No emprego. Seja onde for. Touro quer segurança. Só que não tava tendo isso. Não tava tendo. É bom, né? Mas não tava. Tá? Então, isso que o eclipse traz. Essa mudança pra sua vida. A parte... Olha aqui. A sacerdotisa. Mais o eremita. Outra carta falando de intuição. De introspecção. De você em um momento de maior sabedoria. Ou seja, sabendo lidar com isso aqui. Que trouxe o abalo. A estrutura. Que abalou a estrutura. Que trouxe a desarmonia. Tá? Então, duas cartas. E se você não tá fazendo isso ainda, touro. Faça. Tá pedindo aqui. Introversão. Introspecção. Meditação. Reflexão. Dá a sua parte. Tenta fazer antes da data do eclipse. Ou... Quer uma dica? Muito boa? Aproveita o momento do eclipse. Do horário de Brasília, né? Vai ser de madrugada. Se eu não me engano, começa próximo às duas horas da manhã. E vai até às quatro e pouco. Aproveita esse horário. Mesmo que você tenha que colocar o relógio pra despertar. Aproveita e olha a lua. Vai tá linda, né? Não é uma coisa que nem o eclipse solar. Mas a gente consegue ver aquela coisa anuviada, sabe? Porque é a terra projetando a sombra na lua, o eclipse. Tá? Então, a terra entre o sol e a lua. Ou seja, muita coisa será trazida à tona. Muita coisa vai ser... As coisas serão postas às claras. Tá? E é isso que o eclipse faz. Além de ser um acelerador... Dos acontecimentos. É um acelerador kármico. Tá? Então, tem gente que tem medo do eclipse? Não. Não tenha medo do eclipse. Porque o eclipse... O fato de haver um eclipse não quer dizer que vai acontecer um mal pra ninguém. Só que o eclipse é um portal. O eclipse é acelerador. Então, o que a gente tinha que colher... Os karmas, os acontecimentos... Isso é acelerado. Por isso que as coisas parecem que acontecem assim... Uma em cima da outra. Tá? Nessa fase, nesse período. Mas, de qualquer forma... Parece que as coisas vão desenrolar de uma forma muito bonita aí pra você. Porque... Tá? Então, acredita. Acredita. Aproveita essa energia de renovação do eclipse. E faça as suas orações. As suas preces. Faça os seus mantras. As suas meditações. Tá? Porque aí você só tem... A ganhar, né, touro? Vamos ver aqui um conselho pra vocês. Tarô. Nossa, quanta mudança, viu? Vem muita mudança aí. E que nem eu falei. A leitura é coletiva. Não dá pra saber ao certo em que setor. Embora fale muito do setor de relacionamentos. Qual é o conselho para os taurinos que se conectaram aqui a essa... Quase. A essa leitura, tarô. Qual é o conselho para os taurinos? Três. Vamos lá, touro. Ó. Esse ciclo tá chegando no final. Aqui mostra um cansaço imenso da sua parte. Várias cartas falando desse final de ciclo. Mas vem aqui a carta do 10 de Paus. Mostrando o quanto foi difícil pra você ter que passar por todas essas fases. Porque parece que elas foram bem pesadas. Tá? Não foi fácil pra você. E aí, você tá ainda com essa sensação de sobrecarga. Talvez você tenha pego muitas responsabilidades que nem eram suas, tá? Eu sinto aqui. A carta do 8 de Ouros é a carta do Trabalho. Só que ainda com 10 de Paus, você consegue ver a estafa em que o taurino está, né? Então, essas cartas vêm aqui pedindo pra que você assuma a postura da Rainha de Espadas. E é a energia, tá? Seja você homem ou mulher. Pede pra que você assuma a postura da Rainha de Espadas e corte o que você tá levando aí de extra. Nos ombros, nos braços, na bagagem, tá? Então, em alguns momentos, Touro, você tá assumindo responsabilidades que não são suas. São desafios e obstáculos de outras pessoas e você tá querendo abraçar o mundo. Então, aqui vem falando assim, ó. Solta. Corta. Deixa essa roda girar. Não carrega peso extra porque você, o fato de você agir assim e sempre se doar demais, fez com que te tratassem assim. A instabilidade emocional foi a isso que te levou. Então, corta o que tá aqui sobrando. Larga esses bastos que você tá carregando sozinho, sozinha. Nem era você quem devia tá segurando isso tudo. Olha a sobrecarga. Olha o sobrepeso que você tá carregando. Não faça isso, tá? Trabalhe. Ajudar os outros é importante, sim. Mas você tem que fazer por si mesmo, por si mesma. E saiba reconhecer o seu limite. Esse é o conselho. E, como uma boa rainha de espadas, seja justo, justa consigo mesmo. E corta o que não tá agregando. Tá? Outra coisa que essa carta vem mostrando aqui é o seu sucesso. Tá? Porque ela fala de você tendo carregado muito peso e você teve que superar muitos obstáculos. Sim. Mas, também, ela vem falando que o sucesso é garantido. E essas duas cartas já vem mostrando isso aqui. Tá bom? Então, é isso. Corta o que tá de sobrepeso, de sobrecarga aí. Para de ficar trabalhando por 10, por 20. Tá? Faça a sua parte e reserva um tempo para você, para você descansar. Isso é muito importante para touro. Tá bom? Espero que você tenha gostado da leitura. E, agora, se você colocou a água para receber a energia dos cristais reiki, é só você consumir. Tá? Pode diluir, pode congelar e pode dividir com seus pets e com as plantas. É muito bom para eles também. Um beijo no seu coração, touro, e até a próxima leitura.